O que você faz quando um cara te bloqueia? Quando ele te bloqueia nas redes sociais, no Instagram, no Facebook? Fala mulherada, Davi Dias mais uma vez aqui, desde fevereiro de 2009, todo santo dia com um vídeo novo no canal. E por falar nisso, você não tem mais acesso a mais da metade dos meus vídeos. São horas e horas de informação bombásticas, porque à medida que os vídeos vão ficando mais velhos, eu vou tirando eles do ar. E aí se você chegou agora e curtiu o canal e você quer fazer a sua maratona do Davi Flix da vida, eu recomendo que você entre na Comunidade Dias. Tudo isso, por menos um café por dia, você vai ter acesso exclusivo a todos os vídeos que eu já publiquei aqui e vai aprender tudo, absolutamente tudo, sobre conquista, relacionamento, reconquistar ex, tudo isso e muito mais. Então se você tem interesse nesse tipo de vídeo, clica no link da descrição e não perde essa, tá bom? Bom, aproveita, já deixa sua curtida nesse vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito, se você já for, muito obrigado, pra não perder quando eu postar um vídeo novo. E aí você não precisa arriscar, ficar de fora. Vamos nessa? Vamos pro que interessa? Vamos lá. Então ele te bloqueou nas redes sociais. Meu Deus, você pode estar se perguntando, Ah, Davi, e agora? Tem saída? Tem, mulher, tem, lógico que tem. Você estava vivendo um relacionamento dos seus sonhos, ou talvez você só estava começando a se envolver com um cara, aparentemente legal, doce, inteligente, bonito, charmoso, amoroso, enfim. Você estava nas nuvens com ele. Mas agora vocês não estão mais juntos. Ele é alguém que ficou no passado. Ele é um ex. Mas não somente um ex. Pior, ele é um ex que te bloqueou em tudo que é possível, em todas as redes sociais. Um tremendo golpe pra sua autoestima. Não é? Você fica afetada, você fica pra baixo. Eu entendo que você esteja muito triste agora. Talvez confusa, talvez com raiva. Enfim, ter um ex indiferente é como ser apunhalada pelas costas, ainda mais quando ele resolve te privar, sem mais e menos, das redes sociais, com você ainda gostando dele. E aí a pergunta que fica é, por que ele me bloqueou? E ainda, caramba, será que um dia ele vai voltar? Então, se você deseja entender por que um cara resolve bloquear uma garota das redes sociais, continue aqui comigo que você vai descobrir, tá? Você vai ver através dos sinais que eu vou te mostrar, que são cruciais, porque aí você vai entender se ele vai ou não vai te desbloquear ainda, pode ou não voltar pra você. Então, eu vou te dar hoje cinco coisas que você tem que observar nele pra saber se ele vai voltar ou não, se ele vai eventualmente te desbloquear ou não. Esse foi um vídeo muito pedido pela galera da comunidade. Então, o primeiro é que esse foi o primeiro relacionamento dele. É, esse é o primeiro sinal. Uma das coisas que mais força um homem a voltar com a sua ex é a sua habilidade de lidar com seus sentimentos pós-rompimento. Sim, você deve considerar isso se você quiser descobrir se ele vai ou não vai voltar. Quando um cara está em um relacionamento pela primeira vez, ele definitivamente começa a ter sonhos com ela, tá? Além disso, ele pode também nunca ter experimentado o sentimento de um rompimento. O que quer dizer que, se você foi a primeira namorada dele, não interessa se de um mês, de um ano, de 50 anos, ele pode estar sofrendo com o fim da relação, o que vai aumentar ainda mais as chances dele voltar pra você. Por outro lado, tá? Se não é o seu primeiro relacionamento, ou seja, o caso de uma pessoa que já namorou mais de uma vez, tudo bem, tem grandes chances de que ele consiga lidar facilmente com os sentimentos pós-rompimento e aí, assim, seguir com a vida normalmente. Então, isso é um detalhe que você tem que ficar de olho. Número dois, é que ele está visivelmente chateado com você. Isso também depende um pouco de como vocês terminaram. Então, vamos lá, o seu ex ainda está com raiva de você? Você sabe dizer se ele ainda anda falando mal de você pros seus amigos, pros amigos dele? Então, pode haver uma grande chance dele voltar pra você em breve, tá? E mais, esse pode ter sido o motivo dele bloquear você nas redes sociais. Então, de acordo com alguns estudos, se descobriu que quando uma pessoa fica com raiva do seu parceiro depois do rompimento, significa que esse parceiro ainda tem sentimentos por ele. Isso porque se a pessoa mudou completamente, não sente a mesma, mais nada, por que diabos ela ficaria com raiva? Então, isso é um sinal. Talvez ela só possa estar esperando por algum carinho ou algum pedido de desculpas da outra pessoa pra poder desbloquear, pra poder voltar, porque, de repente, isso é o que ela quer mesmo. Número três, é que ele é um player, ele é um jogador. Então, nesse caso, você precisa buscar informação sobre o passado do seu ex. Você precisa descobrir com exatidão, o máximo possível, como que ele era nos seus relacionamentos anteriores. Se ele não era, ou era um jogador, um player. Então, você não deve se perguntar isso diretamente pros amigos dele, ou pro, sei lá, ex dele, porque eles jamais vão revelar isso pra você. O que quer dizer que você vai ter que descobrir usando a sua inteligência e sua intuição. Então, minha recomendação é traçar o passado dele. Quantas vezes ele abandonou suas parceiras? Quais foram as razões que ele disse que tinha terminado antes? Ele tem o hábito de flertar com muitas mulheres ao mesmo tempo? Você precisa observar tudo isso, e aí finalmente montar um script do seu caráter. Assim, entender quem ele é. Se ele for um player, um jogador, que adora seduzir as mulheres, acredita, as chances dele voltar são quase nulas. Mas se não for o caso, cara, você tem bastante chance. Quatro, como que o relacionamento acabou, que foi o que eu tinha falado um pouquinho antes, né? Essa é uma outra coisa que é muito importante, que você tem que levar em consideração. Se você está realmente aguardando a volta desse seu amor. Então, lembre-se, como é que vocês terminaram? Vocês terminaram bem? Vocês terminaram mal? O que gerou esse término? Todas as discussões, brigas, desentendimentos, tudo aconteceu da noite pro dia? Se sim, então tem uma grande chance dele voltar pra você. Todas as coisas que ele está fazendo agora, todas as decisões que ele tomou, inclusive bloquear você, podem ter sido causadas por alguma explosão emocional, foi um momento de ruptura, algo que ele fez em razão dele estar com a cabeça quente, dele estar irritado, do término, de ira, o que mostra que ele ainda tem sentimentos. Por outro lado, se o seu relacionamento já estava passando por uma fase difícil nos últimos meses, nos últimos dias, então todas as decisões sobre deixar você ou bloquear você, provavelmente foram feitas intencionalmente. E aí, nesse caso, tem uma enorme possibilidade dele ter tomado mesmo a decisão de seguir em frente, não pensando em voltar pra você. Cinco, são as atitudes depois do término. O que você está fazendo depois do término? Então, tem muitas mulheres, embora muitas mulheres simplesmente ignorem isso, na verdade é isso que dá a clareza exata das suas reais intenções. Eu falo disso no FRI, no Fórmula da Reconquista Inevitável. Ele ainda está de olho em você? Ele está silenciosamente te perseguindo? Ele faz perguntas sobre você pros seus amigos? Tudo isso são perguntas que você precisa saber, ou entender, ou ter em mente. Algumas coisas simples como essas podem mostrar claramente se ele está mesmo seguindo em frente ou não. Então, se ele ainda está pensando em você e perseguindo você em silêncio, então tem uma boa chance de que ele possa voltar pra você no futuro. Vai lembrar que isso não é tão fácil, tá? Você precisa silenciosamente observar ele de volta e tirar suas próprias conclusões com base nas suas atividades, mesmo que ele não esteja vendo você. Normalmente, homens que não deixam o passado pra trás não ficam longe por muito tempo. Isso se aplica especialmente pra aqueles que ainda têm sentimentos pela ex, por exemplo. Então, será que ele vai te desbloquear? Essa é uma pergunta difícil. Essa é uma pergunta justa, inclusive, de se fazer, porque fica na cabeça, né? É uma pergunta que é difícil de responder também. Às vezes, ele pode gostar tanto de você que prefere ficar longe, por medo de te machucar ou de se machucar. Caso ele já tenha se machucado antes, isso só reforça. Então, ele acredita que ficando longe, não vendo suas fotos, atualizações de status, interação com seus amigos, ele vai ser capaz de ir move on, de seguir em frente. Pode ser que ele não te desbloqueie imediatamente, especialmente se ele ainda gostar de você. Porém, se ele não desbloquear você no futuro, significa que alguma coisa que você fez ofendeu ele profundamente e é por isso ele não quer mais ter nenhum tipo de contato com você. E aí você pode se perguntar, Caramba, Davi, mas e aí, o que eu faço nesses casos? Então, eu penso que tem somente uma razão pela qual pode-se explicar claramente o comportamento de um cara que não gosta mais de uma garota, de uma mulher. Ele seguir a vida normal, sem necessidade de bloquear ela. Um cara que realmente não se importa, não bloqueia uma mulher. Eles apenas excluem das redes sociais e pronto. Pra que bloquear? Não tem razão nenhuma pra isso. Pra mim, tem dois motivos que podem levar um cara a bloquear uma mulher. Primeiro, ele ainda gostar dela e muito, tá? E o segundo, é que ele vê ela como uma assediadora. Sim, às vezes um cara pode bloquear uma mulher porque ela não dá paz pra ele. Mas se você não é uma dessas mulheres loucas, pegajosas, de ficar em cima mesmo, você não precisa se preocupar com isso. Em todo caso, se ele te bloqueou, esquece ele, pelo menos por enquanto. Eu falo disso no período de não contato. E aí, se no futuro ele voltar a falar com você, receba ele educadamente, mas sem esperar nada de volta. Ele quer seguir em frente? Não é? Então, faz a mesma coisa. E não se esqueça que só o tempo é capaz de resolver um rompimento indefinido. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero que você deixe um comentário, se você gostou desse vídeo, aqui embaixo, sobre alguma história interessante que tenha acontecido com você. Eu simplesmente, cara, Davi, gostei do vídeo, obrigado por isso, você me ajudou nessa fase. De repente um cara se bloqueou nas redes sociais. Eu tenho certeza que você vai ter coisa boa pra compartilhar com a gente aqui nessa comunidade, tá bom? Beijo grande. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o Map, do UFRI ou da Comunidade Dias, vou deixar todos os links aqui embaixo e você faz o que você achar melhor. Beijo grande e até amanhã.